O que foi que te deu esse carrinho aqui? Meu amigo Massinho Sensação Fala minha rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Esse é um vídeo bastante interessante envolvendo o cantor Massinho Sensação, ele compra carro e dá de presente a amigo mas vem entender a história por trás desse presente e o porquê ele fez isso, mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem vindo ao nosso meio de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, lembrando a todos que este é o canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias curiosidades e muito mais pois é rapaziada, essa é uma história bastante emocionante recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de Massinho Sensação o que aconteceu? Como vocês sabem ele é lá de Pilões na Paraíba porém quando ele estava começando sua carreira nesse meio artístico ele não tinha condições ele precisava de um carro de seu amigo para ir para os eventos ele acabou compartilhando esse carro nas suas redes sociais que eu vou mostrar aqui para vocês e o melhor de tudo agora quando o Massinho Sensação chegou ao sucesso ele foi lá e comprou um carro e deu de presente a esse amigo mas antes eu vou mostrar para vocês o vídeo anterior que ele fez mostrando esse carro fala para o pessoal aqui esse carro tem história, entendeu? isso aqui é bom de gerar aqui não é para estar aqui não vamos subindo, descendo o xero, o motor caindo é a bifiga, meu filho não tem pneu não os pneus é solo não olha aqui, ó pneu dele é de jeito mesmo agora ficou melhor se não, se não foi esse carro aqui, minha gente esse aqui era o ganha-pão da gente nós sofriamos esse carro aqui mas graças a Deus não deixava não de emprego não só um pouquinho olha só como é que nós andava nele aqui esse aqui é o carro que a gente andava faz jogo olha ali é porta invisível ali é tipo transparente dá para ver para o outro lado pressão grande, meu filho aqui era história aqui era pressão, bebê, ó aqui não tinha lama não tinha bexiga, não olha, dentro dentro era de jeito não mudou nada não mudou o que? mudou o que? eita, cara olha aqui era pressão não ligava isso pois é, rapaziada como vocês viram eu compartilhei esse vídeo alguns tempos atrás aqui no canal que o Marcio Sensação ele andava para os eventos nesse carro e hoje ele é um dos artistas mais conhecidos no cenário nacional inclusive ele está entre ali os cinco artistas mais ouvidos do Spotify na atualidade enfim agora eu vou mostrar para vocês o carro que o Marcio Sensação foi lá e deu de presente a esse amigo velho eu me emocionei quando eu vi esse vídeo e pô, o cara merece demais estar onde ele está porque não é todo mundo que lembra daquelas pessoas que lhe ajudou lá atrás quando consegue alguma coisa na vida enfim eu vou mostrar para vocês esse vídeo e aí pessoal aquele abraço boa tarde olha aí estamos na cidade de Pilões seja bem-vindo a Pilões beleza? estamos juntos aqui e quando se fala em Pilões hoje, no momento a gente lembra de quem? Pilões é uma cidade histórica tem muitos nomes historicamente conhecidos mas hoje o nome de Pilões está conhecido em todo o Brasil através do grande Marcio Sensação que o Brasil está conhecendo um talento gente muito boa vou falar em gente muito boa olha estou na frente aqui de um amigo de Marcio amigo Rocha primeira Sissão que quando Marcio começou aqui em Pilões fazendo um showzinho nos sítios e aí esse cara aqui Sissão estava sempre com ele levando o sonzinho dele para a zona rural com toda aquela dificuldade com o carrinho decadente que ele tinha né que tem ainda que ele não vendeu mas agora é diferente ô Sissão me diga uma coisa para ele meu filho o que foi que te deu esse carrinho aqui? meu amigo Marcio Sensação quero agradecer o meu coração a ele imagina a minha vida não fazer isso para mim eu quero agradecer ele do coração que Jesus abençoe ele cada vez mais na vida dele muito bem é verdade é verdade Sissão o cara sempre se emociona quando fala nesse assunto porque foi há dois dias que ele recebeu esse presente que Marcio e Deus deu estamos aqui na entrada de Pilões olha o fórum aqui onde é o prédio onde hoje é a prefeitura municipal onde era o antigo fórum estamos aqui a mensagem aqui seja bem vindo a Pilões rapaz olha aqui gente pé no chão Marcio está sendo conhecido no Brasil inteiro graças a Deus estourou com desagira desagira popular mas está aqui o cara que é gente boa ele não esquece as origens olha aqui o amigo que andou com ele quando ele estava iniciando lá no início está aqui a retribuição parabéns Marcio parabéns Sissão pelo prédio que você recebeu valeu 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 tamo junto galera pois é rapaziada como vocês viram ali o cara chegasse emocionou ao falar de Marcio sensação e falar dessa ajuda que ele deu a ele onde segundo mesmo ele nunca esperava que ninguém fizesse isso por ele sem sombras de dúvidas Marcio sensação está de parabéns pela essa atitude até porque ele se viu bastante a ele lá atrás e agora eu acho que nada mais que justo que fazer isso então assim espero que da agora em diante surja muito Marcio sensação para fazer isso pelas pessoas não só sendo artista mas quando alguém te ajuda que você arruma um emprego melhor seja qual profissão como se você estiver ganhando mais e aquela pessoa que te ajudou lá atrás estiver precisando acho que independente do valor não precisa ser um carro mas se você estiver na condição e a pessoa estiver precisando de 10 20 30 50 ou 100 acho que nada mais justo também de você dar uma ajuda eu gostei demais disso e não é só a música isso vai além da música enfim rapaziada deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo o que vocês acharam da atitude de Marcio sensação pois seu comentário é super importante bom gente muito obrigado por vocês assistirem até aqui espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento o que vocês acharam